Oi gente! Hoje estou aqui com o meu pai, que vocês tanto pedem, o nome dele é Ricardo, né? Pra quem não sabe, que eu acho que a maioria não sabe, né? Porque ele não aparece aqui, né? Ele nunca apareceu, né? Nunca, é a primeira vez no canal da Sossônia. Exatamente! E hoje a gente está aqui pra fazer um desafio de quem consegue fazer a bola mais crunchy. Então a gente tem várias bolinhas, Binks to Beats, também temos aqui alguns glitters e a base também, né gente? A base, ó! Bom gente, na base eu misturo cola branca, cola transparente, também misturei óleo corporal, hidratante e daí eu ativei e ficou muito boa. Bom gente, então vamos lá! Vamos lá, gente! Gente, quem vocês acham que vai ganhar? Eu vou ganhar! Ó pessoal, eu nunca fiz, né? Slime, mas eu aprendi com uma menina muito bacana, muito linda e no canal dela eu fiquei olhando, olhando, observando agora pra eu fazer o slime. E eu vou ganhar esse desafio! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu que vou ganhar, gente! Então, já deixem muito like, porque sério, gente, vai ser muito legal. Então, gente, a gente vai ter 5 minutos pra fazer a bola mais crunchy. Só 5 minutos? Só 5 minutos? Meu Deus, eu pensei que fosse 10 minutos. Já estou até aqui, ó! Meu Deus do céu! Com o cronômetro. Então podemos começar? Vai! Vou botar o óculos! 1, 2, 3... Calma aí! Posso colar? Não, né? Não pode colar? Não pode! Claro que não, né? Então não vou colar! 1, 2, 3 e... Foi! Vai! Meu Deus! Não mistura agora, tá? Mistura só no final. Vamos ver, gente. Ai, gente, eu quero muito fazer a balança grande. Tô botando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vou pegar mais um pouquinho dessa aqui. Gente, meu cachorro tá ali brincando com o tigre dele. Tá devorando o tigre. Faz tudo sob controle. Gente, eu tô colocando assim tudo um em cima do outro, porque daí quando eu for fazer assim, as coisas vão vir por cima e vai ficar bonito. Bom, gente, então, nesses 5 minutos a gente tem que fazer. A nossa bola crente também. Então eu já vou aqui, ó. Vou botar um pouquinho disso aqui, porque... Meu Deus! Acho que não vai dar certo, hein? Eu tô botando tudo, né? Vamos ver o que vai dar. Olha que linda! Meu Deus! Vamos lá! Vou mexer o meu. Gente, eu tenho fé que o meu vai ficar a bola mais crente. Nossa! Tem bolinha aqui pra caramba. Na mão do meu pai grudando tudo. Tá grudando tudo na mão, cara. O que que eu faço? Help! Vamos lá! A gente ainda tem 3 minutos. Só tá aqui, ó. Vou misturar bem isso aqui e depois eu vou ver o que vai dar. Se precisar botar mais alguma coisa. Não sei o que dizer que tá grudando tudo aqui o negócio. Agora como é que faz? Ah, tá. E ainda não é mais crente o suficiente não. Olha. Quero bem mais crente. Vamos lá, gente. Tem pouco tempo. Eita! Gente, não era feitante. Mas... Ok, né? Tô dando uma olhadinha, né? Tô dando uma olhadinha, né? Tô dando uma olhadinha. Aquele guia de ferro, né? Dá uma olhada, tal. Vou botar mais algumas coisas aqui. Vou botar dessa aqui, ó. Pra ficar mais glaz. Eita! Dois minutos. Dois minutos? Dois minutos. Mais dessa e mais dessa colorida. Pronto. Agora eu vou encher e deu. E lembrem que tem que fazer o formato de uma bola. Ai, meu Deus. É a bola crunch mais bonita. Vamos ver, gente. Um minuto e trinta segundos. Ai, meu Deus. Vamos lá. Já tem que fazer a bola agora? Eita! Nem me tá feitinho. Vou tirar aqui. Nossa, gente. É muito, muito de tamanho. Meu Deus. Eita! Eu misturo aqui um pouquinho. Não tem problema. Então vamos lá, gente. Vamos ver, né? Olha, eu acho que a dele tá mais crente. Vamos lá, mas ainda tem que ver. Vou ganhar, hein? Vou ganhar da Sossô. Vou ganhar. Posso usar a bolinha? Eu vou ganhar. Falta trinta segundos. Quanto falta? Não sei. Só sei que eu vou ganhar. Um minuto. Gente, eu boto o pé que eu ganho. Tem que fazer a bola. Falta um minuto? Agora falta menos. Agora falta 40 segundos. Fazer a bola. Ai, gente. O pai é bom em fazer bola. Que raiva. O pai é bom em fazer todas as esculturas da minha vida. Mais ou menos. E ele já fez slime? Eu? Nunca. Primeira vez. No caso, não fez agora, né? É a primeira vez que eu faço. Colocando bolinha mesmo. Botei bolinha. Tudo tem no início, né? E agora vamos ver essa bolona aqui. A minha bolona tá pronta. Caraca, o outro meu pai tá muito boa. Como é que tá o tempo? Vamos ver. 7 segundos. Ai, meu Deus. 5. 5. 4. 4. 4. 3. 2. 2. 0, gente. 0. Solta. Mão pro alto. Mão pro alto. Mão pro alto. Bom, então vamos lá. Essa sua bola está meio quadrada, Sossu. Não deixa eu levar. Bom, gente. Então, minha bola ficou assim. E a minha ficou assim. Então, agora vamos colocar glitter? Bom, gente. Então, a gente vai ter 3 provas. Que é o formato da bola, a textura e... Sei lá. O com a crunch também, né? Mas, enfim, gente. Vamos lá. Qual é a bola mais bola? Formato da bola. Só que tem um negócio, gente. Só mais uma arrumadinha assim. Porque, tipo assim, quando a gente vai deixando slime, ela vai derretendo. Entendeu? Tá, tá. Vocês dois têm direito, então só dá uma... Só dá mais uma arrumadinha. De leve. Então, tá. Pronto. Primeira votação, então, é o formato da bola. Deixa as duas perto. Ai, meu pai vai ganhar esse. Certeza. Vai, mãe. Sem mexer agora. Formato da bola... Deixa aqui. Eu fico com o da Sofia. É sério isso? Da Sofia? O formato, sim. Porque a dela tá mais gorda. Mais robusta. O que? E vocês? Vota em quem? Eu voto em mim. Eu voto em mim. Eu voto no meu pai, né? Mas eu vou votar em mim. Porque eu quero ganhar. A tua bola tá maior, olha. Tá mais redonda. Formato da bola, eu voto na Sofia. Então, e tu vota em ti mesmo e tu vota em quem? Em mim. Então, o formato da bola, Sofia quem? Agora vamos ver com o glitter. A decoração do glitter. Glitter? Glitter. Ok, então. Vamos lá. Como é que se faz isso? Ah, você vai pegando os glitters e vai colocando. E vocês? Quem vocês acharam que ganhou de formato da bola? Essa é a bola número um da Sofia ou a dois do pai dela? Vamos fazer assim, gente. Vou pegar essa aqui. A cor sem glitter eu prefiro do pai da Sofia, ó. A cor sem glitter tem mais azul. A dele a tua tá mais branquinha. Mas agora vamos ver com o glitter. Eu vou colocar todos os glitters que eu quero aqui, depois eu só vou passando a slime aqui em cima. É tipo um brigadeirão. Entendi. Então eu vou fazer a mesma coisa. Fazer com esse roxo aqui, ó. Ah, tu vai me ensinar uma coisa? Eu vou. Cada um faz como quer, né? Eu vou ganhar. Vou botar esse aqui. A bola sem glitter eu fico com o do pai da Sofia. A cor que tá mais azul e a tua tá mais branca. Agora com glitter vamos ver. Vou botar um pouquinho desse. Vamos lá de novo, né? Que a bola vai... Muxando. E vou botar um pouquinho desse. É uma misturança. Misturada. Um pouquinho desse aqui. Nossa, tá aparecendo muito o Halloween. Essa slime. Então vamos lá. Vou botar o meu inteiro aqui, ó. Aí vai rolando. Vou botar assim. Ó, vou botar assim e agora o ovinador... Olha só. Mas o teu já não tá mais bola, né? Que que é isso, pai? Não, mãe, não interessa. Pela morte de Deus. Achatou a bola. Não, e o boi que o meu toy tá aqui, né? Aí os glitters só tão traídos da mesa. Ele só tá assim, olhando. Oi, toy. Oi. Não, é pra comer glitter. Ó, gente. Olha a minha. Ai, eu amei. É, nisso aqui eu não sou muito bom, não. Nossa, que maravilhosa. Muito brilho. Bom, gente. Então a gente acabou aqui as nossas bolas de glitter. Nossa, eu amei. Então vamos tirar aqui agora. Pra botar assim. Boa. Bom, junta vocês dois aí pro público ver. As duas bolas. Quem vocês acham que ficou melhor? A bola com glitter da Sofia. Olha. Que tem muito glitter lindo. E a bola de glitter do Ricardo, pai da Sofia. Que também tá muito bonitinha. Que tem muito glitter que ela escolheu, gente. Você já vira uma coisa tão maravilhosa assim? Eu nunca vi uma bola tão bonita, vou te falar. A do Ricardo tá bonita. Nem mostra, nem mostra a minha. Tá erótica, tá erótica. Mas essa aqui. Nem mostra, nem mostra a minha. Nem mostra. Gente do céu, essa coisa mais linda. Nem mostra a minha. Meu voto vai pra Sofia. Eu também. Vem cá, gente. Não pode misturar não as duas. Não. Não. Talvez depois, afinal. O que que nós vamos fazer agora? Agora vamos ver. Tá, mas o que que nós vamos fazer agora? Ah, mas eu tenho que votar também. Jogar a bola na tua cara. Não. Você tem que votar. Você vota em qual? Na minha ou na tua? Eu voto. Na Sofia? Sou obrigada a votar na tua. A tua tá muito melhor. Eu confesso. Bom, então agora vamos ver. Então tá 2 a 0 pra Sofia. E agora crunch. E cada um faz uma. Não é os dois juntos. É melhor. Vamos começar, tá? O que que é o crunch assim? Crunch. O que que é crunch? Tá, vai. Então vamos lá. Ah, o que que vocês acharam? Gostei do barulhinho. Agora sou eu? Então vamos lá. Meu pai ganhou. Vamos ver quando ele o colocar na mesa. Ah, meu voto vai pro pro pai da Sofia. Uhul. De barulho. Uhul. 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 Vocês também? Peguei 2 a 1. É. 2 a 1 pra Sofia. É que assim. Tá, não tem mais nada? Não vamos fazer nada? Do formato da bola, eu achei da Sofia uma bolinha mais gordinha. A sua bola tava magnífica, mas a dela tava mais gordinha. Olha o barulhinho. Do glitter, sem comentários, foi o da Sofia. E de barulho, por que que o dele tá mais crunch? Por causa de bolinha maior? Sei lá. A dele tá mais crunch que a tua. É mais técnica, né? Ou colocou mais desse negocinho aqui? Não, porque eu coloquei mais que ele disso. Shinsubi? Não, é Shinsubi. Tu botou desse branco? Shinsubi, que está a minha mãe. Tu botou a bolinha branca? Binksubi. Binksubi. Coloquei. Ah, então, pois é. Puto, Ricardo, tá mais fronte. Tá. E agora eu vou misturar? Olha. Vamos lá? Misturar, então, 2? Uhul. Que cor será que vai ficar, os dois misturados? Ó, vou botar o meu aqui embaixo. Assim, ó. Vou abrir, ó. Aí tu faz, tu bota o teu aqui em cima. Tá, peraí. Vocês acham satisfatório? Ah, eu acho. Apertar a bola crunch? Gostou, Ricardo? Legal. Bacana. Vamos lá. Ó. O dela é mais branquinho. Posso ajudar? Pode. Fazer assim. E qual é o segredo? Dá uma dica sua pra fazer. Não, não faz assim. É assim que eu tenho. Bola crunch. Dá um segredo aí. Uma dica. Uma dica é você colocar bastante, tipo, da... Tipo, ou bastante bolinha, depende do que você for colocar. Ou bastante splashy bits, tipo de bits. Ou bastante... Bastante de todas as bits que você for colocar. Pra ela ficar bem crunchy. Mas você também não pode colocar, tipo, além da conta. Porque senão vai soltar tudo e vai ficar uma textura meio... Ficou legal as duas misturadas, ó. Ficou, ó. Olha o barulhinho. Quer apertar? Apertar. E a textura da base, como tem que ser? A textura da base? Ah, eu faço uma base normal, assim. Que eu faço pra qualquer outra coisa. Uma base glossy. E mais durinha? Não. Ou mais mole? Um pouquinho mais mole. E o pessoal pergunta às vezes. Mas por que que o da Sofia não cai as bolinhas? Não cai os bits? Por quê? Ai, nem sei, na real. Eu realmente não sei. Eu só faço... Será que é porque o slime é mais molinho? Daí ele gruda mais? Não, porque... Não sei. Às vezes tu fala que tem um slime que é melhor com cola branca e outros bits que é melhor com cola transparente, como é. Tem melhores com cola branca e outros com cola transparente. Mas, tipo assim, a bolinha de isopor em si, tanto faz, tem com cola branca ou transparente. Assim. Mas já a micro bolinha de isopor, que são essas daqui, na minha opinião, faz mais barulho com a cola transparente. Ai, também essas binks que eu prefiro com cola transparente. E as outras, eu acho que todas daí eu prefiro com cola transparente mesmo. Porque daí faz mais barulho. Por exemplo, a Fishbowl Beats, que eu já mostrei aqui no canal também. Lush Beats, que eu também já mostrei. Aí também tem outras várias, Sugar Beats e tudo mais. Que daí eu prefiro na Clear. E meu pai não tá entendendo nada. Tô boiando. Mas olha, fez bonito também, né? É. Quase ganhou de ti, Sofia. Dois a um. É. Dois a um. Quase, quase crescendo. Bem apertado. E vocês então, público, vocês concordaram com esse placar que a Sofia ganhou? Sim. Olha a bolinha, que massa. Olha, já fez outra bolinha. Vamos ver o crunch dessa bolinha dele. Ó. Ó. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Deixem muito like se vocês querem que meu pai e minha mãe também apareçam mais aqui no canal. Se inscrevam também e ativem o sininho para vocês não perderem vídeos como esse também, né? Então vamos lá, pai. Vai lá. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal